Boa tarde, é uma satisfação enorme, uma honra. Tentarei ser rápido objetivo e fazer uma exposição mais do ponto de vista jurídico, já que a abordagem sobre diversos outros ângulos já se desenvolveu. A minha preocupação é demonstrar que a advogada existe não para criar problemas, mas para tentar ajudar e resolver. Bom, a primeira pergunta é, qual seria a razão? Todos nós estamos de acordo. Eu não ouvi ninguém dizer que não é necessária a inversão maciça de recursos em infraestrutura. Não ouvi ninguém dizer que infraestrutura é algo secundário. Aliás, eu tenho 62 anos e há muito tempo eu ouço o mesmo discurso. Perdoe-me, nada do que foi dito nesse ponto é novo. Isso é dito pelo governo atual, pelo anterior, pelo anterior, pelo anterior. Desde quando eu me lembro de ouvir isso, eu era pequenininho, não morava em Barbacena, mas morava em São José dos Pinhais e tal, e eu me lembro disso. Portanto, já houve um presidente da República que disse que governar é construir estradas. Portanto, isto faz na década de 1920. Portanto, nada disso é novo. Qual é o problema que existe? Não seria um problema de diagnóstico? Nós não sabíamos qual é o problema. Do ponto de vista jurídico, eu poderia dizer, olha, examinando a questão, eu posso dizer que é um problema constitucional. Há um monopólio estatal da infraestrutura. Diferentemente, por que nos outros países não tem problema de investimento em infraestrutura? Porque não há um monopólio estatal do assunto. É livre a iniciativa privada realizar investimento em infraestrutura. No Brasil, não. Portanto, nós temos um complicador diferencial, uma diferença fundamental no tocante ao tema do Brasil. Qual é a primeira questão a dizer? Antes de mais nada, teria que mudar a Constituição para superar isso. A Constituição não vai ser mudada quanto a isso. Portanto, reconhecer esse problema é necessário, mas nós não temos solução para ele. Segunda questão, o problema são as leis brasileiras e regulamentos, que são defeituosos, são insatisfatórios. Vamos imaginar que fosse assim. Ainda assim, seria possível resolver esse problema imediatamente? É possível aprovar uma lei, por exemplo, de licitações? Eu acho que não. Nós temos de conviver com esse problema e encontrar uma solução apesar disso. O problema é político. O Estado, no sentido amplo, não consegue traduzir as suas decisões em uma realidade concreta. É verdade? Sem dúvida. O problema administrativo, que tem a ver com o político, os projetos de infraestrutura não são executados. Eles existem, existem com defeito e não são executados. O problema econômico da iniciativa privada. A iniciativa privada brasileira é muito ruim, nós poderíamos dizer. Ela não consegue executar as coisas. É verdade? Pode ser. Enfim, todas as alternativas corretas estão acima? Estão corretas? Somos um certo ângulo? Talvez sim. Adianta de discutir isso? Não. Vamos, então, tentar uma abordagem um pouco mais pragmática, que não seja puramente opinativa. A superação de todos aqueles fatores seria desejável, só que é impossível se obter essa superação nesses tempos. E eu diria que, sob um certo ângulo, o problema essencial é administrativo. Por que é administrativo? Porque há uma dificuldade essencial do Estado brasileiro, no âmbito da sua atividade administrativa, de traduzir as propostas, os investimentos, numa realidade concreta. O problema não é só de infraestrutura. O problema é de educação, de saúde, de segurança. Dizer que não há investimento, por exemplo, em educação no Brasil, é uma afirmativa altamente discutível. O Brasil investe um monte de dinheiro em educação. Apesar disso, há problemas. Ou seja, o Brasil tem um problema administrativo. Este problema, que é genérico, decorre de alguma coisa. Existe uma solução prática, concreta, que possamos imaginar. Em primeiro lugar, eu vou afastar soluções mirabolantes. Mudar a Constituição, mudar a lei. Esqueçam, isso não vai acontecer. É extremamente difícil obter um consenso para que isso seja obtido. Como se resolve isto, então? Nós precisamos obter um diagnóstico das razões pelas quais a administração pública não consegue implementar as suas decisões e a sua vontade. E tentar encontrar, dentro dos recursos disponíveis, uma solução. Bom, o que se passa essencialmente no Brasil, e esse é um diagnóstico que todos já fizeram, nós vamos trazer de um modo mais claro e concreto. Existe uma espécie de autolimitação da estrutura administrativa e do controle no Brasil. De tal modo que a administração versus administração, em tais termos, que não é possível obter uma concentração de esforços, de decisões e de execução. Isso se traduz, em termos práticos do dia a dia, num enorme temor do controle. O controle, que é indispensável e é um fator fundamental para se traduzir em eficiência, em eficácia, em economicidade, em legitimidade, passou a se transformar num fator de justificativa do imobilismo administrativo. A questão envolve, obviamente, uma justificativa que pode ou não ser verdadeira. Eu, muitas vezes, diria, olha, isso é uma mera justificativa. O agente administrativo que está lá no momento de assinar, ele não assina não porque ele realmente tem medo do TCU, do TCE, do MP. Ele não assina porque ele é preguiçoso. Ele não assina porque isso é uma justificativa para ele não precisar tomar uma decisão. Então, essa é uma teoria possível? É. Ou seja, há um cenário em que a multiplicidade de segmentos competências e a distribuição de uma pluralidade de poderes gera o resultado final de que todo mundo controla, todo mundo tem competências e ninguém faz nada. ou seja, nós estamos, obviamente, estou exagerando, considerando a necessidade de chamar a atenção de todos e concentrar uma atenção. De todo modo, há uma necessidade de coordenação. Há uma necessidade de concentração orgânica para projetos de relevância nacional e, mesmo para que não sejam, o que se traduz na ideia da PPI. Quando surgiu a ideia da PPI, se teve em mente exatamente isso. Olha, é necessário que se altere a organização de competências, a distribuição de competências para produzir uma possibilidade de alguém que decida e alguém que implemente. Porque, no Brasil, todos decidem e ninguém implementa. Portanto, isto envolve a essencial coordenação e concentração de esforços diante das diversas autoridades competentes. Nós chegamos a um oposto, que é o extremo da ideia de que o poder absoluto e concentrado é indesejável. A fragmentação do poder conduziu, no Brasil, um resultado que é oposto e tão negativo. Tem tanto centro de competência e de poder que nós não conseguimos traduzir isso em decisão. Como isso envolve? Especialmente uma distinção entre administração ativa e controle. De tal modo que o aparelhamento do controle conduziu a um enfraquecimento da administração ativa. Eu não estarei dizendo nenhuma novidade, nenhuma mentira, se eu afirmar que, talvez, hoje, os quadros mais qualificados da administração pública federal estão no TCU. O TCU tem uma qualificação de pessoal muito, muito mais elevada do que qualquer outro órgão federal. Eu não encontro nenhum outro órgão federal que tenha tanta gente boa, tanta gente qualificada quanto o TCU. E para que serve o TCU? Para controlar a atuação dos demais que não sabem como fazer. Quem sabe fazer é o TCU. Os demais não sabem fazer. Os demais fazem errado e o TCU vem e diz, olha, por A, por B, por C, por D, isso está errado. Eu queria trocar os papéis. A minha ideia é uma constituição de núcleos de atuação que envolvesse TCU, Ministério Público, Agência Reguladora e Órgãos de Controle Interno. Indica-se um representante do jeito que cada órgão quiser. E vamos todo mundo sentar na mesma mesa e vamos todo mundo realizar um controle preventivo. O controle no Brasil tem que ser preventivo. É uma desgraça para qualquer pessoa que seja um conselheiro de um investidor externo, indicar os riscos do controle externo no Brasil a posteriori. Porque você vai dizer, você faz o contrato, faça o contrato. Você ganhou o contrato, que maravilha. Agora, você vai ter de enfrentar a ação civil, você vai ter de enfrentar o TCU entendendo que não cabe, ou a CGU, todos os órgãos, a agência reguladora. E tudo isso dizendo a posteriori. Olha, tinha um defeito lá no edital. Por que alguém não disse isso antes? Há um precedente, Roberto, não sei se você conhece. Há um precedente em que o TCU indicou qual era o procedimento a ser adotado em uma licitação. Foi feita a licitação ou o TCU disse que está errado? Eu estou com nome ao BOE, Banco do Brasil. Licitação para advogado do Banco do Brasil. Que foi feita de acordo com... Na verdade, não é uma licitação, um credenciamento. Foi feita de acordo com a orientação do TCU. Depois, o próprio TCU disse que está errado. Como é possível você ter investimento quando você tem esse cenário? Portanto, é indispensável que o controle deixe de ser posterior e passe a ser preventivo. Se eu tiver um tipo de investimento relevante para a nação brasileira, é indispensável que todas as objeções, toda análise se faça antes de iniciar a licitação. Iniciada a licitação, não pode impedir o Poder Judiciário. Mas nenhum outro órgão pode impugnar a validade, discordar de que aquilo foi feito de modo completo, perfeito e satisfatório. Essa questão envolve, inclusive, o conhecimento altamente sofisticado de todos esses órgãos sobre o tema. Porque se TCU, Ministério Público, Agência Reguladora e órgãos de controle interno não souberem como fazer um edital de licitação, como fazer um contrato, então não adianta mais. A gente não vai ter mais solução alguma. Isso tem de acontecer e, em última análise, a ideia da PPI, em termos práticos, acaba revelando esse reconhecimento ao se trazer praticamente um sujeito, um indivíduo altamente qualificado de dentro do TCU para comandar algo dentro do processo decisório, precisamente para dizer olha, se tiver algum problema com o TCU, o representante do TCU tem de dizer logo. Por que não vamos ficar desperdiçando tempo e recursos que são tão escassos? Ou seja, nós temos de ter um efeito preclusivo, ou seja, exaustivo, da competência para definir a validade dos atos. E isso se destina, em última análise, à bendita da construção da segurança jurídica, que é um tema que é absolutamente mais pacífico do que investir em infraestrutura, é a necessidade de segurança jurídica. Estamos todos nós de acordo com isso. O que não se traduz em grande coisa na vida prática brasileira, porque a gente fala de segurança jurídica, mas segurança jurídica não existe concretamente. é muito difícil você reconhecer segurança jurídica. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, a iniciativa privada se adapta a qualquer regra, desde que ela seja clara, precisa e pré-determinada. É verdade, isso vai dizer, em último caso, no entanto, você vai ter uma tarifa insuportável. Eu poderia ter a seguinte regra geral prevista em lei na Constituição. A administração pública não corre nenhum risco em concessão alguma, ponto. Qual é o motivo da crítica? Isso é economicamente ineficiente. Mas se for essa regra, então está bom. A iniciativa privada vai precificar todos os riscos e vai colocar na tarifa, ponto. O que não é possível? O que não é possível é a mudança da regra do jogo. Você diz assim, este risco é do poder público. Chega, não é precificado, portanto. Daí, no final, esse risco passa a ser do poder público ou passa a ser alterada a regra fundamental. Ou seja, se eu quero segurança jurídica, o primeiro e o principal requisito é a coerência durante a vigência do contrato. Segurança jurídica não decorre de uma decisão política nem do discurso retórico dizendo, nós agora temos segurança jurídica. Não decorre de uma lei dizendo, agora fica consagrada a segurança jurídica. Decorre da prática diuturna da atividade administrativa ao longo da vigência do contrato. Isso é fundamental. Isto envolve uma aplicação estrita, rigorosa, das regras que são vigentes, sejam elas legais ou não, ao longo do período da licitação e da contratação. Eu até acho que seria muito interessante se qualquer alteração contratual ou regulatória fosse acompanhada diretamente por esse núcleo que eu aludia. Porque um dos grandes problemas que nós temos na vida prática que viola a segurança jurídica é você fazer uma alteração de contrato e depois o TCU dizer que é inválido. Você fazer uma alteração de contrato e depois a CGU dizer que é inválido. A agência reguladora não ter certeza e segurança quanto ao conteúdo possível das alterações a serem produzidas. Se eu tiver o acompanhamento do Ministério Público, do TCU e de todas as autoridades de controle para uma alteração de contrato, se elimina o risco, se afasta essa circunstância. E depois, tem a ver com segurança jurídica a construção de algo que não existe, que é a confiabilidade no Estado. Por variadas razões. Inclusive as eticamente mais desesperadoras. Quando a gente fala em contratos administrativos, a situação é um pouco delicada de ser dita nos dias do Brasil de hoje, mas efetivamente ela tem de ser dita. O contrato administrativo tem sido a fonte mais generalizada de corrupção do poder público brasileiro. Por meio do contrato administrativo, se produzem recursos, vias para obtenção de recursos por meio eticamente reprovado. Isso tem a ver com confiabilidade do Estado. Tem a ver com, portanto, a exigência do cumprimento fiel pelo Estado das obrigações assumidas. Nós não teremos segurança jurídica enquanto o Estado achar que não precisa cumprir as suas obrigações. Contrata e não cumpre. Quando, em algum tempo, o TCU reprovou a prática de um servidor público por ter simplesmente deixado de pagar aquilo que era devido. Se o particular deixar de pagar, de investir, por um dia, ele é punido. Mas o Estado pode deixar de cumprir por dias, meses, anos, e fica tudo por isso mesmo. E se acha que isso é economicamente irrelevante, até poderia dizer, olha, juridicamente pode ser irrelevante. Mas, economicamente, não é irrelevante. É indispensável a aplicação de compliance na esfera administrativa por meio de regras regulamentares. Eu não vou falar de lei, eu vou falar de procedimentos formais que têm de ser adotados ao interno de cada órgão, de cada estatal, impedindo as práticas abusivas totalmente reprováveis. Sejam elas o que é até menos reprovável, sejam elas dependentes puramente do arbítrio, do sujeito, sejam elas orientadas a produzir corrupção. Ou seja, se for possível, eu dou um exemplo prático. Se eu quiser falar com a diretoria da ANEL, eu tenho de requerer uma audiência, vai ser feita a audiência, vai ser gravada a audiência, com a presença de oito pessoas. Se eu quiser falar com o ministro do TCU, eu terei uma audiência. O ministro do TCU aparecerá na minha frente com quatro ou cinco assessores. Eu não posso falar sozinho com ninguém. Agora, se você quiser falar com o diretor de uma estatal, você fala sozinho. Isto é o primeiro passo para abrir a porta para a corrupção. Você vai dizer, mas que besteira, pode conversar na casa dele? Claro, é possível isso. Mas tem de ser estabelecidas regras de compliance tal como se prevê na lei anticorrupção, quando se estabelece que a empresa privada que negocia com o Estado tem de ter regulamentos internos que tornem inviável a corrupção. O Estado tem de ter normas internas que tornem inviável o exercício do poder de modo abusivo por parte da autoridade. Nenhuma autoridade pode ter viabilidade de praticar corrupção. E isto é o ponto essencial da reforma política brasileira, da reforma de moralidade. O primeiro passo, se a gente quiser estabelecer um Estado brasileiro decente, o primeiro passo é esse. Impedir corrupção. Por quê? Por motivos que todos nós sabemos e conhecemos. O sancionamento equitativo tem a ver com isso. Ou seja, com tudo que foi dito. Se o Estado não cumpre, ele tem de ser sancionado, tem de ser punido. Por que o Estado pode não pagar e ficar por isso mesmo? A lei 8666 diz que é possível que o Estado suspenda por 30 dias, 90 dias. Como assim? Como é que alguém faz uma licitação, partindo de uma licitação, faz uma proposta que tem de honrar e a administração pública não paga? Por 90 dias? Como? Como que o sujeito vai fazer? Ele não paga os tributos dele também? Não paga os empregados dele também? Se ele atrasar, ele recebe uma multa. Por que a administração não recebe uma multa também? Nós não estamos na regra do absoluto, absoluto rigorismo no tocante a controle fiscal? que se faça. É essencial fazer isso. A transigência com a irregularidade da prática administrativa é o primeiro caminho para práticas viciadas no particular. Essa é uma ilusão que eu tenho visto ao longo do tempo do administrador público. Invocando a supremacia do interesse público, ele pura e simplesmente diz Ah, então, eu acho que, nesse caso, eu vou exercitar a supremacia do interesse público que vou impor uma perda compulsoriamente ao particular. O particular esperneia, vai ao Poder Judiciário e perde. E a administração, o administrador público dizia Ganhei. Ganhou nada. Como sempre, o administrador é menos eficiente em termos de safadeza do que o particular. Da próxima vez, o Estado vai pagar. Da próxima vez, o particular vai incluir no seu preço uma compensação por aquela perda que ele teve no passado. Da próxima vez, ao invés de enfrentar a administração pública, o particular vai comprar o fiscal, vai oferecer verbas para a administração pública indevidamente com a seguinte justificativa falsa, mas satisfatória para ele. A administração pública não é confiável. Por que você é confiável com ela? Ou se instaura uma relação decente entre as partes ou contratação administrativa continuará a ser aquilo que nós temos visto ao longo do tempo. E eu até, especialista em licitação, diria para vocês, olha, essa ilusão de uma nova lei de licitações, tal, esqueça. e é uma ilusão. Nova lei de licitações vai ser uma porcaria, perdoe-me pela expressão, igual à atual. Igual a todas as atuais. Qual a solução? A solução é aplicar de um modo distinto a lei existente. Primeiramente, cláusulas restritivas de participação. Esse é o primeiro X do problema. Quando você estabelece uma cláusula restritiva de participação, você está reduzindo o universo de competidores. portanto, a administração tem de justificar por que ela impõe a restrição sob pena de se presumir inválida a restrição. Isso, aliás, em tese, o próprio TCU já diz isso, os órgãos de controle dizem isso, mas a prática não acontece. Isso significa a inversão do ônus da prova. Cabe à administração pública dizer por que que ela resolveu que ia exigir a qualificação técnica A, B ou C, que é o problema essencial. Qualificação técnica é o problema essencial de licitações. É o modo por meio do qual se elimina a competição. E isso, perdoe-me, como especialista, eu diria para vocês, em grande parte, se o Estado pagar na data prevista, se o Estado atuar decentemente em face do particular, e se não tiver cláusula restritiva de licitação, nós teremos uma revolução nos contratos administrativos. Eu trabalho com licitação em contrato administrativo há muito tempo. Às vezes, eu brinco dizendo, não é tanto tempo assim. Dois anos atrás, eu tinha cabelo preto. Em dois anos, trabalhando com licitação, eu fiquei desse jeito. Eu já vi quase tudo em termos de licitação. Portanto, quando eu formulo essa tese, é porque eu sei o que é o universo de licitação e de relacionamento em termos de administração pública e particular. Quer ter investimento em infraestrutura? Mude o seu modo de ser. Elimine esse tipo de concepção de que você é superior ao particular. Especialmente, pare de invocar a supremacia no interesse público em termos abstratos. Nós temos, portanto, esse cenário. uma máquina enorme destituída de capacidade efetiva de produzir resultados concretos e práticos. Nós temos uma quantidade enorme de funcionários que não conseguem traduzir a atividade deles em benefícios práticos. Eu dou um exemplo. Pessoal, eu moro em Brasília e estou tentando construir uma casa em Brasília. Faz quatro meses que eu vou toda semana na administração do Lago Sul falar com arquiteta, doutora Valéria. Ela faz comigo o que um médico faria e eu mataria o médico se fosse o caso. Ela diz assim, você vai fazer, imagine o seguinte médico, você vai fazer um exame de sangue hoje para colesterol. Que bom. Volto na semana seguinte. Agora você vai tirar sangue para fazer triglicerídeos. Eu volto na semana seguinte. Agora você vai fazer o exame de sangue faz quatro meses. É assim, eu conheço centenas de pessoas, se não milhares de pessoas que dizem o seguinte, você é um tolo, construa tua casa como todo mundo faz em Brasília, sem alvará nenhum. Porque você nunca vai conseguir um alvará de construção num prazo decente. Tem uma estrutura enorme e não se consegue a mínima eficiência de verificar se o projeto está de acordo com a lei, quais são as alterações, faça alterações, em 15 dias está pronto. No máximo, isto é a experiência brasileira permanente com projeto de casa, com projeto de rodovia, com tudo. Por quê? Porque nós temos uma máquina enorme de servidores que não conseguem produzir. A transformação disso numa realidade prática. Ou seja, e a justificativa eventualmente é o controle. Nós precisamos um compromisso nacional que envolve a superação das razões de justificativa para a ausência de decisão, de modo a que todos nós possamos investir. Porque investindo, todos nós teremos um Brasil melhor. O que não é possível é o Estado ser titular das competências e não conseguir traduzir essas competências numa produção de atos concretos para que os particulares consigam fazer o investimento que eles querem. Não tem investimento em infraestrutura não é porque haja falta de capital ou falta de vontade de investir. Há algo além disso. Obrigado. 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 Obrigado.